André e Alessandro, os organizadores desse evento. Como o André disse, eu infelizmente não pude acompanhar tudo, eu assistia a fala do professor Abílio no primeiro dia, depois, ainda nessa volta ao Brasil, estou um pouco fora de prumo, relógio biológico, cachorro, casa, tudo, então... Mas, de todo modo, eu espero que depois as coisas fiquem... As outras palestras sejam disponíveis e a gente possa assistir, até para depois também... Estou colecionando filosofia da matemática esse semestre, então é bacana que esse material esteja disponível depois, acho que vai ser uma grande fonte. Então, parabéns pela organização do evento, obrigada que esteja no evento de vida longa, para mim é uma honra estar aqui, não mais dividindo essa tarde com o Marco Silva, que é meu amigo e colega também desde a época da PUC, como ele disse, são muitos filhos da PUC do Rio aqui hoje. Então, é sempre uma satisfação rever os amigos e poder contar um pouco do que eu estou pesquisando agora. Então, eu vou começar aqui a apresentação desse slide, se alguma coisa de ruim acontecer, em termos técnicos, vocês me avisem que a gente pode ver se resolve, ou se pelo menos eu troco de aparelho se precisar, tá? Muito bem. Eu vou contar para vocês... Na verdade, é uma espécie de narrativa que eu vou fazer hoje. Eu tenho um argumento, tenho uma tese a detender, que é sobre um pouco a minha mudança de perspectiva no meu próprio objeto de estudo. Fiz uma fala muito parecida com essa... Há semanas atrás, a COVID dos meus alunos adaudos também, e considerei, assim, ter um material muito parecido, eu tenho algumas coisas diferentes que eu vou enfatizar aqui com vocês hoje, dado o fato de que a gente está num evento com pessoas que são especialistas, né? Que estudam filosofia, dados da lógica e da matemática. Mas, de qualquer maneira, que, além das estruturas, em geral, ser a mesma dessa palestra que eu dei alguns dias atrás, a intenção é a mesma, um pouco o que é de... Uma espécie, assim, de relatório da minha pesquisa, do rumo que a minha pesquisa tomou no último ano. Eu, como muitos de vocês sabem aqui, né? Que me acompanham há um tempo, eu tenho estudado, eu tenho feito um estudo de caso sobre a prova do Teorema das Quatro Cores desde o doutorado, né? Que eu defini em 2013. E, depois da defesa da tese, né? Eu não desenvolvi tanto quanto eu queria alguns tópicos. E eu tive a sorte e o privilégio de, então, poder passar esse ano na França através do projeto Caps CofiCube, sobre as interações contemporâneas entre filosofia e computação, né? Onde eu... O projeto que eu submeti para passar esse ano lá era um projeto, então, de continuidade do trabalho do doutorado, explorando, assim, a nota de rodapé 19 da tese, né? Um tema que eu pensei que poderia ser interessante naquela época e que agora, finalmente, depois de ter passado um tempo também me familiarizando mais com isso, com esse brand novo de pesquisas que se chama Filosofia da Prática Matemática, eu propus um projeto de pesquisa sobre a interação entre diagramas e programas, né? E a parte computacional dessa prova, que é uma prova famosa e conhecida justamente por ter sido a prova de um primeiro, né? Foi a primeira prova de um teorema original, um resultado original na matemática, que foi realizada com o auxílio massivo de computadores, né? E existem ainda outras duas versões posteriores dessa prova que também, né? Fazem uso de computadores de uma maneira distinta, mas, de todo modo, essa é a razão pela qual, né? Uma prova que não pode ser realizada tal como ela é estruturada, não pode ser realizada sem o uso de computadores, né? Os seres humanos não conseguem produzir e reproduzir essa prova no tempo de uma vida humana. Essa é a razão pela qual ela ficou famosa, né? Essa prova na comunidade matemática e na comunidade filosófica e também para além dessas comunidades, né? Ela é uma prova que teve muita propaganda em torno dela quando ela saiu, né? Então, ela também foi um fenômeno, assim, sociologicamente interessante de analisar, de filosofia da ciência em geral, assim, de como um resultado científico, em especial matemático, pode ficar tão famoso, assim, a ser objeto de tanta propaganda. e eu pensei, dado que em filosofia da prática matemática se estuda muito, se estuda muito, muito, né? É um tópico muito importante, o tópico do uso de diagramas em práticas matemáticas, né? De recursos visuais em práticas matemáticas, e que a prova do Teorema das Quatro Cores, pelo menos a primeira versão, tem muitas, tem muitos diagramas, né? Eu fui para a França com essa ideia de estudar como essas duas partes, a parte computacional e a parte diagramática da prova interagem, e pensei que ia fazer isso como um modo de resolver um problema, que é o problema, um problema que eu havia identificado, que é o problema da identidade entre as três versões da prova, em que medida elas são a mesma, em que medida elas são distintas e tudo mais. O que ocorre, então, é que no meio do caminho eu mudei de perspectiva, e o que eu vou contar para vocês um pouco aqui hoje é, né? Até a metade do caminho eu quero contar uma narrativa um pouco mais tradicional, de porquê que é, dar detalhes um pouco mais específicos sobre essa prova, sobre porquê que ela ficou famosa, as coisas mais filosóficas principais, e a mudança de perspectiva que eu, metodológica, sobretudo, que eu realizei no meio do caminho, no meio desse período de pesquisa, do postdoc, e aí tentar convencer vocês de que é uma boa maneira de fazer o approach desse caso, porque eu acredito que seja possível pensar, né, que esse approach que eu estou oferecendo, que essa nova abordagem metodológica que eu estou realizando a partir de agora, e que eu quero continuar realizando, porque, enfim, acabei de falar disso, né, é uma boa maneira de estudar diversos outros tópicos em epistemologia da matemática, em epistemologia da prática, da prática matemática. Algum barulho adicional são os meus cachorros aqui, de sinalização, tá? Tá, tudo bem. Muito bem. Então, o que ocorre que... É um fato que eu acho que é importante começar falando, que é que a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo depende, né, de bom funcionamento de sistemas computacionais. Basta a gente pensar, né, na importância para o funcionamento, na importância dos computadores, né, para o funcionamento de coisas como a distribuição de energia, né, que, por sua vez, afeta inteiros sistemas de saúde, de transporte, de educação, né, e ainda um segundo sentido no qual a vida de milhões de pessoas depende do bom funcionamento de sistemas computacionais, que é individualmente, né, no sentido, basta só vocês fazerem um pequeno, rápido exercício de imaginação, de, bom, imaginar que de hoje até, hoje que é sexta-feira, treze até, digamos, amanhã, né, o que aconteceria se nas próximas 24 horas vocês, nós, ficássemos sem os nossos dispositivos móveis de entretenimento de trabalho, sem os nossos computadores, sem os nossos iPads, sem os nossos, os nossos telefones móveis que são 500 computadores que a gente tem na nossa, né, como é que a gente ia viver, né, como é que ia ser a nossa vida nessas 24 horas, você pensa, ah, se são 24 horas, tudo bem, e aí expande um pouco mais, se fosse uma semana e se fosse um mês, né, como o nosso próprio, o nosso próprio frame of mind, como a nossa própria maneira de se colocar no mundo, de se relacionar com as pessoas próximas ou distantes, de se relacionar com o nosso trabalho, né, como cada, como cada um dos aspectos da nossa vida seria profundamente modificado se essas máquinas não tivessem mais à nossa disposição, né, as nossas próprias vivências, portanto, né, essa simples hipótese nos mostra quanto a nossa vida depende de vários níveis nesses complexos artefatos, né, que são os computadores. É um mundo todo que depende desses computadores, dessas máquinas, o que, por sua vez, nos leva a pensar numa série de questões, certo, nossos filósofos, diante desse fato, né, da indispensabilidade dos computadores na vida contemporânea, podemos pensar em termos de questões éticas, econômicas e políticas, né, do impacto dos computadores ou da falta deles, a gente pode pensar pela falta, né, questões cognitivas, educacionais, psicossociais, e dentre várias outras, claro, chegando ao ponto, questões científicas e epistemológicas, e o que é, agora sim, né, chegando no centro do ponto, o impacto dos computadores nas práticas, nas práticas matemáticas, certo? Vejam que eu estou falando da importância dos computadores na prática matemática e não de como a matemática ou a lógica contribuíram para o desenvolvimento da ciência da computação, que é um outro tópico, né, na verdade é interessante pensar também em como tem esse, em como algo, a computação é uma ciência híbrida, né, entre a engenharia, a lógica e a matemática, por assim dizer, e esse caráter híbrido, né, uma parte desse caráter híbrido é devido à matemática de diversos desenvolvimentos, lógico que a matemática foram importantes para o desenvolvimento da computação, da ciência da computação, e ao mesmo tempo agora, mas o que eu estou tratando é de como um dos produtos, o produto final da ciência da computação que são os computadores, interferem nas práticas matemáticas elas mesmas, que talvez, muitas vezes não dependessem, então o problema geral, o problema de fundo dessa pesquisa é como os usos dos computadores impactam os nossos modos de adquirir e de transmitir conhecimento matemático. É um problema bastante amplo, né, que tem consequências, por exemplo, em termos pedagógicos importantes, né, a transmissão de conhecimento matemático que inclui, essencialmente, eu acho que, importantemente, toda a dimensão pedagógica, né, das práticas matemáticas de ensino de matemática. Sabe que existem diversos softwares para auxiliar a ensino de, sei lá, de geometria, por exemplo, coisas do tipo, e algumas pessoas defendem que, bom, isso tudo não é muito diferente do que os calculadores, mas há bastante controvérsia em torno do uso dos computadores nas práticas pedagógicas de matemática. Nas práticas matemáticas, os computadores são usados de diversas maneiras, né, então também esse título, né, inclui muita coisa. uma maneira é usar, uma maneira de usar computadores de modo exploratório ou leurístico, né, na descoberta de soluções para problemas, na solução de alguns problemas, e às vezes mesmo o uso de computadores faz com que novos problemas surjam, né, que coisas possam ser vistas que não eram vistas sem o uso de computadores na tentativa de resolver alguns problemas, né. na confirmação indutiva de hipóteses matemáticas, que às vezes existe uma hipótese e os computadores são, quando se trata, por exemplo, de problemas com números muito grandes e coisas do tipo, né, os computadores dão, assim, uma grande probabilidade de que a resposta esteja por aqui ou por ali. na execução de cálculos, em geral, o number crunching, como se chama, né, cálculos, muitos cálculos são necessários para provar alguns teoremas, e esse é exatamente o caso, o de uso que foi feito na prova do teorema das quatro cores, e também são usados para que se verifique formalmente provas que já existem, né, então, por exemplo, a própria prova do teorema das quatro cores, quando ela foi realizada, apenas parte dela foi computacionalmente assistida, mas hoje em dia, entre 2004 e 2008, o Gaultier, que é um pesquisador do INVIA, na França, fez uma formalização completa de um do TAP que já existia, assim como existe de várias outras provas matemáticas que foram engenradas sem um do computador, né, então é possível verificar provas que já existem, e diversos outros usos, né, a gente tem os provadores automáticos de teoremas, enfim, é todo um universo, né, então, quando o título da minha fala, né, de culturas matemáticas computacionalmente assistidas, inclusive, está no plural, né, porque você poderia pensar em uma cultura matemática de um uso de computadores, mas, na verdade, a gente pode, inclusive, falar de várias culturas, dependendo de como a gente entender, claro, o termo cultura, cultura, eu estou entendendo cultura aqui no sentido muito amplo, como práticas compartilhadas por grupos, né, de pessoas, específicos de pesquisadores, então, nesse sentido, a gente pode pensar em cultura, as distintas maneiras de compartilhar, distintas maneiras de praticar a matemática que são compartilhadas por grupos de pessoas, vejam que a questão, para entender um pouco o que eu estou querendo dizer, existe já há alguns anos um journal, né, que é o Journal of Experimental Mathematics, de matemática experimental, e matemática experimental é um nome, assim, que gera um certo estranhamento, porque justamente coloca junto, né, dois termos, um, o qual geralmente a gente associa questões de conhecimento a priori, independente da experiência, e a noção de experimento. Ora, o que, e há muita discussão, né, filosófica sobre isso, mas o que a gente pode dizer é que quase nenhum, se não nenhum resultado que é, que é de, trabalhos que são apresentados nesse periódico aí de matemática experimental, não usa computadores. Então, no certo sentido, você pode pensar que o que se chama de matemática experimental é, em realidade, matemática assistida computacionalmente, né, de diversas maneiras distintas. Seja como for, né, esses desenvolvimentos todos, esse uso de computadores na prática matemática, desafiam a filosofia da matemática e, em especial, a epistemologia tradicional da matemática. É claro que eles não desafiam filosofias ou considerações mais, digamos, fundacionalistas, né, não sei se você faz teoria de conjunto, eu suponho que, ou filosofia de teoria de conjunto, eu suponho que a inserção de computadores na prática matemática não seja algo assim tão relevante. Posso estar falando na hora inteira que sim, depois a gente pode conversar, né. Mas, de toda maneira, quando se trata de pensar a questão de conhecimento, de como se adquire e se permite com a matemática, né, certamente, o ponto era assim, de relevante, né, e aí eu recomendo para quem quer começar a pensar nessas coisas o texto do Jeremy Avigad, que está lá no livro famoso, organizado pelo Paulo Moncoso, o Filósof de Mathematical Practice, o texto do Jeremy sobre computadores nas práticas matemáticas, é uma boa maneira de começar, né, a pensar em tudo isso, o Jeremy trabalha com formalização, com mecanização de provas e tal, o texto é muito bom, ok? Bom, essas, como eu disse, né, então a gente tem esse desafio, né, diante do fato de que hoje em dia computadores são usados de diversas maneiras nas práticas matemáticas, o epistemólogo, a epistemóloga da matemática, né, em especial se está preocupada com essa perspectiva de olhar para o que os matemáticos fazem, né, no seu dia a dia, daí o nome que a gente é da prática matemática, tem um campo imenso a explorar. E essa, eu agora, antes ainda de chegar no, de começar a falar sobre o meu caso tudo de caso específico, gosto de mostrar esse mapa para praticamente, não está copiado porque o meu está mais bonitinho, né, mas está extraído do texto do Mackenzie, o Donald Mackenzie é um sociólogo da ciência, que trabalhou durante um bom tempo com a sociologia da matemática, é professor em Edinburgh, se não me engano, ele tem um livro muito bom que se chama Mechanism Proof, Computer Risk of Trust, mas antes desse livro, ele publicou esse artigo sobre as culturas de prova, né, Computing in the Culture of Proving, onde ele, para começar, oferece esse mapa que eu acho interessante para a gente saber onde é que a gente está, né, e onde é que o meu estudo de caso se localiza diante do fato de que existem provas matemáticas sobre elementos computacionais, né, provas, por exemplo, para verificar programas que são utilizados em sistemas dos quais depende a vida humana, os quais eu me referi no começo, né, como de energia, transporte, educação, aspectos-chave de microprocessadores e sistemas, às vezes, sistemas de segurança, né, também dos quais dependem da segurança das nações. Então, existe a matemática sendo aplicada à computação para garantir resultados computacionais, resultados importantes, né, em sistemas informacionais, em sistemas computacionais, e existe provas matemáticas, vejam que aqui eu estou falando direto só de prova, né, já estou especificando, existem provas matemáticas que são, que se utilizam de computadores e onde que a gente está, né, por exemplo, não vou discutir nada sobre inteligência artificial, não vou discutir sobre provadores automáticos de teorema ou verificadores de modelo, vou focar nesse ponto do mapa que são as provas altamente calculatórias, que por isso dependem provas que precisam de muita conta e por isso dependem de computadores para fazer esse monte de conta que não cabe no tempo de uma vida humana, certo? Então, agora sim, eu passo ao meu caso, né, tentando mostrar por que o teorema das quatro cores interessa a filosofia. Eu já falei um pouquinho no começo, né, que a razão pela qual ele ficou famoso esse teorema é porque ele foi o primeiro resultado matemático original obtido por meio do uso massivo de computadores e que a época em que a prova foi publicada, ela foi anunciada em 76, mas ela foi publicada em 1977, né, esse resultado foi sensacionalmente popularizado, essa expressão que mancou como representante disso que à época se chamava de revolução computacional na matemática. Então, quando a gente vai lá para o contexto do início, bom, a década de 70, fim dos 60 e até, eu diria, entre 60 e 70 do século passado, assim, existiram muitos textos, livros e artigos publicados com essa expressão, revolução computacional na... computer revolution de pedagogia da matemática, muito preocupados com isso e tal. Então, o que ocorre é que já se falava dessa revolução computacional na matemática desde pelo menos o fim dos 60 e com a prova do terreno das quatro cores, ela meio que virou, assim, a epítome disso, o resultado que mostra como agora definitivamente os computadores entraram na prática matemática de um modo que vão transformar para sempre as coisas, como se fosse mesmo uma revolução. E, como eu disse antes, também isso se deu no âmbito da comunidade matemática e no âmbito da comunidade filosófica, no impacto desse resultado, que, até hoje, em filosofia, quando é considerado, seja em filosofia da matemática ou em filosofia da ciência da computação, todas as vezes em que o resultado é considerado, ele... a discussão filosófica sobre o Teorema das Quatro Cores, é mencionado esse artigo do Thomas T. Mosco de 1979 sobre o significado filosófico da prova do Teorema das Quatro Cores. Para vocês terem uma ideia, até um selo foi criado, quatro cores são suficientes, em homenagem à prova na época de tão formada que ela era. Então, mas qual é o problema? Só estou falando e ainda não contei sobre o problema que foi resolvido e, portanto, deu a origem ao Teorema. A primeira formação é muito simples, tinha um indivíduo pintando o mapa da Inglaterra, ele era professor de Geografia, estava na África do Sul trabalhando e se perguntou se dá para pintar todo o mapa sem que nenhuma região vizinha seja colorida com a mesma cor, usando só quatro cores. Suponha que eu tenha só quatro cores de lápis. Será que eu consigo pintar todo e qualquer mapa existente só com quatro cores de modo que nenhuma região seja colorida com a mesma cor? É uma pergunta relativamente simples, sabe? E uma história altamente complexa, porque essa pergunta foi feita em 1852, no mesmo ano em que essa pessoa pensou isso, ele comunicou ao irmão dele que era aluno do De Morgan e aí o Augustus De Morgan começou a escrever uma série de cartas para alguns colegas, em especial para o Hamilton, e divulgar esse problema em termos matemáticos para a comunidade matemática. Alguns anos depois uma prova foi, uma suposta prova foi publicada e demorou quase, e demorou quase 11 anos, né? Mais de 10 anos para que alguém dissesse, não, isso não é uma prova que eu ia romper. E a partir disso, toda uma história super complexa se desenvolveu, foram 125 anos até que o resultado fosse de fato alcançado, com algumas figuras-chave que estão aqui nesse macunha se desenvolvendo. E eu gosto de mostrar esse outro mapa aqui, que é um mapa parcial, como dizem os autores, está extraído de um livro sobre, melhores livros sobre a prova do teorema, sobre o problema das quatro cores, do Saat e do Keenan, e eles dizem, olha, esse é um mapa parcial das áreas da matemática que foram conectadas ao longo dessa história, de 125 anos, para que o resultado pudesse finalmente ser obtido. Então, a gente tem problemas de topologia, problemas de teoria dos grafos, problemas de combinatória, uma série de áreas distintas da matemática, inclusive muitas delas que foram desenvolvidas na tentativa de solucionar o problema das quatro cores, como é o caso da teoria topológica de grafos. Então, assim, só para ter uma ideia de que o problema pode ser super simples, muitas vezes, a primeira formulação, mas que depois, para que esse simples problema se resolva, muito trabalho precisa ser realizado. Então, em termos, agora, de uma formulação mais precisa, matemática, o problema é, passa a ser, se quatro cores são suficientes para pintar qualquer mapa, sem que regionezinhas sejam coloridas com a mesma cor, esse problema, ele tem duas demandas, uma demanda é a quatro colorabilidade, que seja, a coloração seja restrita a quatro cores, e a outra é isso que se chama de admissibilidade da, admissibilidade da coloração, que quer dizer que não pode uma região vizinha compartilhar a mesma cor, então, o problema, ele tem essas duas demandas, ele combina essas duas demandas, e ele exige, nessa sua formulação um pouco mais precisa, que a gente defina o que é a relação de adjacência, o De Morgan já fez isso lá desde o começo, por exemplo, ser uma região adjacente é definido de maneira tal que é dividir uma linha, não pode ser compartilhar um ponto, então, por exemplo, nesse mapinha que a gente tem aqui, as regiões A, B, C, D e F, A é vizinha de B e F, B é vizinha de A e C, mas B não é vizinha de E, a B azul em cima, não é vizinha de E, da de baixo, seria vizinha se a gente considerasse que o ponto central é uma região, mas compartilhar um ponto não é ser região adjacente, é compartilhar uma, de fato, tem que ter essa vizinhança se termo agora, certo? Então, a pergunta passa por causa dessas duas definindo o que é ser uma região adjacente a outra, a relação de adjacência, e levando em conta que o problema combina essas duas demandas, a pergunta inicial passa a ser essa, todo o mapa é admissivelmente tetracolorível, condensa, define bem os termos e agora essa passa a ser a questão do problema, a essa formulação do problema. Ocorre que, né, mapas podem ser transformados em grafos, isso quer dizer, a gente pode considerar que cada região do mapa é uma, uma, como se tivesse uma capitalzinha ali, né, ele é uma, o vértice de um grafo, né, e aí a gente tem as estradas, por assim dizer, ligando todas essas regiões que são as, vértices, arestas, né, do grafo. Com isso a gente gera, por exemplo, tem o mapa da Índia ali, né, o mapa da Índia e o grafo que corresponde ao mapa da Índia, sabe? Quando a gente gera o grafo a partir de um mapa, né, a gente tem matematicamente agora a chance de aplicar a fórmula de Euler para a solução do problema, é um problema de combinatória, né, no fim dos contos. A gente pode usar a fórmula de Euler que é vértices mais arestas menos face igual a 2, na medida em que grafos podem ser lidos como poliedros, né, então a gente pode aplicar a fórmula de poliedros de Euler, então, pegando esse caso mais simples ali, né, a gente, com a região só com, uma pinha só com quatro cores, a gente pode ver que aquele mapa, quando a gente faz o dual dele, que é o grafo, né, o problema deixa de ser um problema de coloração de regiões de mapa, passa a ser um problema de coloração de vértices de um grafo e esse grafo corresponde a um tetraedro, né, é por isso que por causa dessa correspondência a gente pode aplicar a fórmula de Euler, porque os grafos correspondem a poliedro, certo, e facilita muito a resolução do problema. Por que que eu tô mencionando isso? Porque justamente os computadores vão entrar na história, né, na história do desenvolvimento do problema justamente quando se trata de uma aplicação super complexa dessa fórmula de Euler, né, dessa combinatória envolvendo os grafos, ok? Eu não vou entrar em muitos detalhes matemáticos aqui, tá, o ponto não é esse, só preciso sempre falar um pouco sobre a estrutura da prova, certo? É uma prova por redução absurda. Eu vou mostrar pra vocês agora a estrutura da primeira tentativa de provar, porque ela é a mesma estrutura da prova que foi realizada em, né, que foi apresentada mesmo em 77, só que muito mais complexa do ponto de vista quantitativo, se vocês quiserem, ponto de vista calculatório, certo? Ela é uma prova por redução absurda, quer dizer, a gente quer provar que todo o mapa planar normal é admissivelmente tetracromático, planar e normal. Planar quer dizer que é um mapa no plano, né, não é um mapa na esfera, e normal quer dizer que é um mapa que satisfaz certas condições, ok? Como, por exemplo, de não ter regiões divididas, o mapa Brasil não é normal na medida em que Fernando de Noronha, né, é parte do estado do Nordeste, que agora eu expliquei, me pergunto, ignorando, Pernambuco, e, não, então, isso, acertei, então, Fernando de Noronha foi parte do estado de Pernambuco, mas é uma região separada, né, então, daí um grafo não conectado, como a gente diz, né, não pode, então, por exemplo, não pode ter regiões separadas, não pode ter uma região, enfim, tem uma série de condições para ser um mapa normal, isso não vem ao caso, certo? A questão é que a gente quer provar que todo mapa é 4 colorível, né, de maneira admissível, então, a gente faz o que numa própria redução absurda? A gente nega a hipótese, a gente nega o que a gente quer provar, né, e aí, então, estabelece, nesse caso, a hipótese de que eu quero provar que todo x é y, então, eu digo, existe pelo menos um x, um x tal que, não pode ser que todo x é p, eu tenho que dizer que existe pelo menos um x tal que é s e não é p, sabe? O que que eles dizem? Eles dizem, a prova, então, a hipótese diz, existe pelo menos um mapa, que é normal, e é pentacromático, não é 4, é 5 colorível, e aí, essa hipótese, ele também é o menor mapa possível, então, a partir dessa hipótese, encontra-se, a ideia é, né, da prova de contradição por contradição, é encontrar agora uma contradição a partir da hipótese, tem que negar a hipótese e, portanto, como a hipótese é a negação que eu quero provar, né, esse é o mecanismo normal de uma, é o mecanismo de uma prova por contradição, tá? E aí, ela é uma prova por contradição com essa hipótese que tem esse aspecto, certo, de que existe pelo menos um mapa que é 5 promáticos, e é minimal, quer dizer, é o menor mapa que existe com essa configuração. E a partir disso, então, começa-se a provar certas coisas para ver sim como é a contradição, sabe? O Kent, em 1879, provou, certo, provou, portanto, né, obteve corretamente o resultado de acordo com o qual todo e qualquer mapa contém pelo menos uma região que tem ou 5 ou menos regiões adjacentes, ele provou que é possível construir, portanto, um conjunto inevitável de configurações que todo e qualquer mapa entre as quais todo e qualquer mapa tem que possuir pelo menos uma, ok? Todo e qualquer mapa possui pelo menos uma dessas configurações aqui, A, B, C ou D. Por causa de A, você tem uma região central com duas regiões adjacentes, de B, 3, de C, 4, de D, 5 regiões adjacentes, tá bom? Isso está provado, todo mapa contém pelo menos uma dessas configurações e aí você tem a formulação em termos de gráfico ali do lado, né? Depois ele também provou que nenhum mapa pentacromático do animal possui, esse mapa aí da hipótese, né, possui uma região com duas ou três regiões adjacentes. Ora, ele vai dizer, então, que nenhuma região com duas ou três é a alve, nenhum mapa pentacromático minimal, aquele da hipótese, possui uma, veja que aí agora a ideia é assim, se o lema 1 está provado e todo o mapa tem pelo menos uma dessas quatro configurações, se eu conseguir provar agora que os mapas dos quais a minha hipótese fala, que são os pentacromáticos minimais, não possuem nenhuma delas, aí eu encontro a contração, tá? E aí eu tenho que eliminar a hipótese e o meu teorema está provado. Essa é a ideia. Bom, ele provou esse lema 2, que nenhuma apalada da hipótese contém uma configuração de tipo A e de tipo B, depois ele provou que nenhuma apalada da hipótese contém configurações do tipo C, tudo isso foi muito bem feito lá na prova dele, através de uma série de procedimentos que ele inventou, né, chamado procedimento de redução, e aí na prova do lema 4, que dizia a respeito à redutibilidade do caso B, deu ruim a prova dele, né, como se mostrou mais tarde. Então, vejam que a estratégia da prova, ela é uma estrutura de uma prova por redução ou absurdo, sabe, que contém uma prova por casos. Por quê? Porque a hipótese diz que existe pelo menos um sujeito lá, que é um mapa pentacromático e minimal. O lema 1 está provado, todo o mapa contém pelo menos uma dessas quatro configurações, e aí depois os lemas 2, 3 e 4 são o quê? São uma prova por casos, né? Eu vou caso por caso mostrando que o mapa da minha hipótese não pode existir. Por quê? Porque eu posso provar que cada uma dessas quatro regiões do conjunto inevitável de configurações, ela é redutível. como é que eu alcanço a contradição? Ora, justamente se eu consigo mostrar que cada uma dessas configurações é redutível, isso mostra que aquele mapa da minha hipótese não é minimal, ele não é o menor possível, porque existem configurações que fazem com que ele seja ainda menor. Então, esse é o engenho da prova, ok? E a estratégia, portanto, é a qual é construir um conjunto inevitável de configurações que seja por sua vez redutível, que cada uma dessas configurações seja redutível. Esse é o engenho da prova. O que acontece é que no uso desses tais métodos de redutibilidade aí, deu ruim no lema 4, que foi informado alguns anos depois, e a partir de então a história toda se desenvolveu no intuito de tentar resolver esse problema. Como eu disse, é essa a estratégia, é uma prova por redução que conclui uma prova por casos. A ideia é de construir um conjunto inevitável de configurações que seja também redutível, inevitável porque todo mapa tem que conter pelo menos uma delas, e redutível porque você consegue mostrar que elas são menores e, portanto, o mapa dessa hipótese não é o minimal. o que ocorre em termos agora a gente dá um salto histórico entre 1870 ou 90 quando foi provado que o que foi apresentado lá em 79 não estava correto e em 1976 esses diversos desenvolvimentos da matemática que ocorreram que eu mencionei antes que eu mostrei para vocês até um mapinha, eles são desenvolvimentos que o fim é o cabo, essa prova ela é a estrutura dela é a mesma prova, prova do teorema é a mesma o que ocorre é que o conjunto inevitável de configurações redutíveis não contém só quatro como o Camp achava não contém só quatro configurações mas contém mil quatrocentos e eu nunca tenho número, gente é um absurdo mil quatrocentos e noventa e oito mil quatrocentos e noventa e oito configurações redutíveis eu trouxe alguns aqui para vocês verem bonitinhos que são os dedinhos que tem lá na prova então, num certo sentido ela é a mesma a estrutura da prova é a mesma só que é muito mais complexa o número de cálculos foi muito maior quer dizer justamente porque ao longo do tempo foi se percebendo conforme os desenvolvimentos da matemática foram acontecendo que quatro eram um número muito pequeno então as estimativas iam sempre aumentando e foi só quando os computadores entraram na jogada é que deu para atacar o problema e resolver a questão o artigo foi publicado em 77 em duas partes então a primeira parte do artigo que contém a prova se chama discharging porque descarrego descarga porque a ideia de você o procedimento para reduzir mapas ah não o procedimento para gerar o conjunto inevitável de configurações é um procedimento que faz analogia com redes elétricas entre grafos e redes elétricas então eles usaram essa ideia de descarregar a carga uma carga positiva ao longo do grafo e a segunda parte se chama reducibilidade porque justamente com os procedimentos de descarga você gera o conjunto e com o procedimento de redutibilidade você prova que os itens de conjunto são redutíveis e é nessa segunda parte que os computadores foram determinantes como eles dizem nessa citação de 86 os autores da prova alguns fatos foram verificados com o uso de 1200 horas de computador e foi por isso que a prova ficou famosa no primeiro isso é importante também no primeiro paper na verdade computadores foram usados heuristicamente quando eles estavam fazendo os cálculos iniciais mas depois eles resolveram fazer tudo à mão e no segundo o uso que eu chamo de uso constitutivo dos computadores aconteceu na segunda parte da prova eu não vou entrar muito nisso aqui depois se vocês quiserem nas perguntas vocês podem a gente pode voltar tudo que eu for passar mais rápido agora vocês anotem aí a gente pode conversar depois quando as quais foram então as reações a esse fato a esse fato que está em vermelho aqui no slide como eu disse gerou um impacto porque agora tem computadores na matemática agora os computadores vão ter matemática umas posições super radicais na matemática dava para perceber muito essa questão da diferença de gerações os mais novos estavam muito empolgados com isso e os mais antigos matemáticos não queriam aceitar os computadores na matemática mas também uma acusação que foi feita era que porque era muita calculeira a prova não é muito explicativa é muita conta você não entende direito a razão pela qual o teorema é verdadeiro e o computador também sendo essa espécie de força bruta que não ajuda na explicabilidade da prova em termos de pessoal da computação se reclamava que os programas que foram utilizados na produção da prova não eram muito elegantes o que é um aspecto que tem a ver com o fato de que a linguagem de programação que foi utilizada para realizar esses programas é uma linguagem de programação de baixo nível um aspecto interessante dessa parte aqui da história é que no mapa anterior que eu mostrei para vocês as pessoas importantes no desenvolvimento o último sujeito que apareceu era o Heinrich Hesch um um atemático alemão que trabalhou durante muitos anos na produção do conjunto inevitável de configurações tanto que ele era capaz de reconhecer visualmente quando uma configuração era ou não era redutível porque ele estava tão acostumado a lidar com os diagramas que ele podia identificar quando era e não era a configuração redutível ele junto com um outro matemático e programador chamado Karl Durre eles primeira vez que os computadores foram usados no desenvolvimento da prova eles usaram uma linguagem de programação de alto nível que era o GOL 60 e o programa que eles tinham era um programa muito elegante matematicamente falando muito bonito muito elegante muito bem acertado simples e tudo mais ocorre que os computadores na Alemanha naquela época não tinham memória o suficiente para fazer as contas usando esse programa escrito nessa linguagem de programação de alto nível então bom e aí tem a história o americano veio para a Alemanha depois levou o alemão para os Estados Unidos foi o foi o rei que era alemão inclusive foi para os Estados Unidos levou ele lá e daí eles começaram a colaborar e nos Estados Unidos lá em Illinois foi que eles falaram não a gente vai ter que usar uma linguagem de programação de baixo nível aqui porque aí a máquina dá conta o programa vai ficar firme mas a gente vai conseguir matar esse monstro e aí não sei que tipo de briga aconteceu mas eles não teram parece que uma das razões foi porque o matemático alemão o hash não estava satisfeito com o modo como esse programa era monstruoso nesse sentido do ponto de vista da deselegança e outro ponto é que eu acho esse aspecto interessantíssimo em termos de filosofia da ciência da computação o quanto e da interação entre filosofia da computação e da matemática quer dizer o quanto o aparato o maquinário por assim dizer aqui maquinário no sentido físico mas o aparato computacional interfere na estrutura nesse caso pelo menos na elegância do resultado da prova um outro problema em termos de reação que aconteceu no caso da computação foi a falta de verificação formal dos programas os programas eram meio anóquios os programas foram feitos para aquele resultado foram desenhados em função uma espécie de modularidade que acontece ali em função do que se estava buscando diferentemente e portanto não foram formalmente verificados foi uma coisa meio experimental por assim dizer o uso desse o que foi feito dos algoritmos e na filosofia como eu disse o artigo de Timor que foi seminal o artigo em que ele defendeu a ideia de que portanto esse uso de computadores significava a introdução de experimentos na matemática e mostrava aquela possibilidade que alguns anos antes o Cripp havia aventado de que proposições necessárias podem ser a posteriori que tem um resultado matemático que tem o caráter de ser empírico e o ponto todo aqui é que para mim é que até hoje as discussões sobre o Teirão de 4 cores respondem a esse artigo do Timor aceitando algumas coisas relevando outras e tal o que eu fiz na tese foi isso foi reconstituir todo esse debate esses ecos do argumento do Timor que o mundo bate até hoje em dia e o que assim eu acho sempre interessante lembrar que dois filósofos que não por acaso eram também matemáticos lógico não só não responderam ao Timor porque escreveram antes dele mas não aventaram nada parecido com a tese dele de que o Teorema das 4 cores é um exemplo de proposição necessária posterior é um é um resultado matematicamente matemático obtido através de experimentação e portanto é parcialmente experimental Kiesel e George Kiesel e Raul Eng ambos se manifestaram em 77 apesar de que a publicação do Eng é de 81 ambos se manifestaram dizendo é, você vê né então usou o computador para obter o resultado vai usar o computador na justificativa do resultado se a gente quer usar por exemplo porque a ideia que não está nele de contexto de descoberta de contexto de justificação né claro se os computadores foram usados na descoberta do problema eles vão ser usados também na justificativa do problema e portanto toda e qualquer apresentação da prova vai ter que mencionar os computadores agora se você sabe o que os computadores estão fazendo se você sabe como os computadores operam né e tem uma ideia mais ou menos razoável de como interagem a parte simbólica e a parte física do computador não tem nada muito estranho aqui sabe vamos embora para frente é isso aí vamos usar computador na matemática que pode nos ajudar a fazer matemática de maneira mais interessante pelo menos esse é o caso mais do ano escrevi um textinho para as pessoas pensar sobre isso eu acho isso um outro tópico extremamente interessante nessa história porque fica claro que quando você sabe o que você está falando as coisas não te espantam tanto né eu estou querendo dizer que o Timosco por não entender direito da ciência da computação do seu tempo por não entender exatamente do que ele estava falando tanto do ponto de vista da matemática quanto do ponto de vista da computação fez toda essa celeuma filosófica aí que podia ter sido que dá para ser revisado em termos de dizer assim olha foi gasto bastante tinta e bastante papel aí no negócio o mapa muito rápido aqui né o mapa das discussões o que eu quero só mostrar para vocês é que o artigo do Timosco foi seminal gerou diversas diversas respostas até hoje gera né em quando a gente em filosofia da prática matemática inclusive né o Johansson e o Mitzel respondem a respondem ainda a um argumento sobre a priori ou não é a priori até hoje só recentei os trabalhos delegais de sociologia e em filosofia da computação é isso que eu acho interessante em filosofia da ciência da computação né você tem algumas pessoas por exemplo o Baker para mim comete um erro que é o de dizer que a prova do teorema das quatro cores o resultado esse é um exemplo de método não dedutivo em matemática e aí parece que ecoa num certo sentido parte do argumento do Tim Mosk que é de que porque você tem um computador participando dessa maneira né como eu já vou explicar daqui a pouco com mais detalhes da constituição da prova então não é dedutivo né como se fosse indutivo de algum modo ou sei lá probabilístico né e o Turner e o Angels isso aqui é o Herbetti do Stanford Cyclophilio Philosophy sobre filosofia da ciência da computação né eles dizem que essa prova ela é um caso limite né entre matemática e ciência experimental né é até assim mas o meu ponto aqui é simplesmente dizer que essas respostas são como que avatares da posição do Tim Mosk né e se referem a ela tá e se referem a ela e nela nessa posição estando nessa posição do Tim Mosk nesse argumento dele o que a gente tem mobilizado diversas dicotomias super tradicionais né como questão de fato relações entre ideias conhecimento a priori a posteriori o âmbito da necessidade o âmbito da contingência a matemática por um lado e as ciências naturais por outro as provas matemáticas por um lado e os experimentos científicos por outro dicotomias tradicionais da filosofia enfim da epistemologia moderna voltam aqui com toda a força e aí o cruzamento claro né lembrando que o ponto do Tim Mosk é dizer que bem criptianamente que se trata de uma posição que é necessária mas que é a posteriori né cruzando ali a segunda e a terceira dicotomia eu não vou entrar no argumento do Tim Mosk aqui só vou dizer uma coisa basicamente que é pra ele tradicionalmente as provas matemáticas tem a capacidade de convencer elas são inspecionáveis né elas são surveiables e elas são formalizáveis e aí ele vai dizer ora a prova do Teorema das Quatro Cores convence e é formalizável mas ela não é inspecionável passo a passo justamente porque é muita conta e um ser humano não consegue acompanhar dentro de uma vida humana portanto né essa prova força a gente a mudar o nosso conceito de prova matemática mas muito mais do que isso né ele quer que com esse argumento detalhado aqui que se vocês quiserem depois a gente pode falar mais sobre ele com esse argumento na verdade ele quer chegar a consequências muito maiores né que são a de que agora por causa da introdução de computadores na matemática tal como mostrada na prova do Teorema das Quatro Cores nós temos que rever crenças muito comuns acerca da matemática como de que todos os conhecimentos matemáticos são conhecidos a priori de que por oposição às ciências naturais a matemática não tem conteúdo empírico e assim por diante né e de que portanto pode haver aí um híbrido entre ela é um híbrido entre prova e experimento e nesse sentido talvez a gente tenha inclusive que revisar a nossa ideia do que é a matemática do que é a prática matemática ok então aqui nesse slide que vocês têm é por um lado o argumento dele tal como eu reconstruí e as consequências mais gerais do argumento sobre as quais a gente pode depois conversar se vocês quiserem certo eu vejo diversas fragilidades né na argumentação e aqui são só algumas ideias muito gerais né de onde é que ele tirou esse conceito tradicional de prova e o que que é surveyability porque ele não esclarece se se trata de surveyability ou de inspecionabilidade em termos globais assim o que que tá acontecendo aqui como é que é a estrutura da prova quais são os mecanismos gerais mais ou menos como eu apresentei pra vocês agora há pouco ou se é inspecionabilidade passo por passo né isso sim a gente não tem um ser humano não tem como inspecionar passo por passo todas as contas que o computador fez mas isso a meu ver não quer dizer que a gente não tem essa outra surveyabilidade que pode ser suficiente né pra determinados fins epistemológicos enfim a distinção tá no texto do Baffler e a meu ver pro que eu vou dizer agora essas duas primeiras fragilidades eu já trabalhei diversas vezes em uma tese em artigos e tal o que eu agora tô focando né é essa ideia que pro Tim Mosco o computador é como se fosse uma caixa preta a gente não sabe o que tá acontecendo né assim como a gente às vezes não sabe direito na natureza o que tá acontecendo e a gente faz experimentos justamente pra tentar descobrir o que tá acontecendo né em termos por exemplo causais de interações causais ele vai dizer é por isso né eu não entendo o que tá acontecendo ali no computador e então parece mais como um experimento e não como uma prova e tudo isso na verdade tem a ver com um grande problema do argumento dele que é uma abordagem metodológica inadequada né o que eu quero dizer com isso é que ele olha pra prova do teorema das quatro cores da perspectiva da terceira pessoa ele olha como alguém que descreve um objeto exteriormente né pega uma prova e até descreve detalhadamente alguns trechos da prova e tal mas de maneira um pouco confusa e assim ele não se coloca na posição de quem de primeira pessoa de quem tá fazendo a prova né e isso é uma coisa que pode parecer irrelevante mas a meu ver e foi disso que eu fui convencida ao longo do último período assim de pesquisa em especial por causa do meu contato com o trabalho da professora Carrente lá é que e eu já não falo sobre ela né que essa mudança de perspectiva né você ser um filósofo uma filósofa da matemática ou um historiador se você quiser né historiadora olhar o resultado como quem olha pra uma coisa externamente não do ponto de vista de quem participou da produção da coisa né e descreve aquela coisa assim e começa a tirar conclusões daquela descrição certo em terceira pessoa eu tô dizendo você vai ter um tipo de resultado quando você fizer isso que muda de figura quando você agora se coloca na posição de quem tá dentro daquela cultura matemática específica né quer dizer dentro daquele contexto daquelas práticas matemáticas partilhadas por isso que é interessante a posição do Chrysler e do Wayne quando eles que sabem como funciona a computação naquela época né que são lógicos que entendem do que você tá falando não vêem consequências filosóficas absurdas naquilo ali ou absurdas é demais né impactantes no uso de computadores da matemática porque eles estão dentro da comunidade de lógicos matemáticos eles sabem do que por onde eles estão andando como diria o Bico há quantos andam certo e eu acho que isso é metodologicamente falando isso é muito importante pra quem faz filosofia da prática matemática como eu sabe pra todos nós que fazemos isso que estamos preocupados com a prática matemática trocar de perspectiva sair do lugar da terceira pessoa e entrar no lugar de primeira pessoa peraí se eu fosse um ator desse processo aqui como é que eu ia estar agindo com quem eu ia estar conversando quais iam ser os meus acho que isso muda completamente de 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 resultados muito melhores né e tanto eu acho que dá pra fazer melhor essa pesquisa então apesar de eu ter ido pra França com com a ideia de discutir a questão da identidade das provas e como que a interação entre diagramas e programas poderia uma descrição melhor da interação entre a parte diagramática da prova e a parte computacional podia me ajudar a resolver esse problema da identidade entre as três versões da prova quando eu tava lá na França eu entrei em contato com o trabalho da Karen Cheme lá que é uma historiadora da matemática fantástica é que estuda geometria chinesa antiga né ela acabou de ganhar um prêmio importantíssimo de uma sociedade matemática internacional por causa das contribuições da história da matemática é um absurdo assim né os nove capítulos da geometria chinesa que tem dois volumes desse tamanho assim que ela demorou 20 anos pra traduzir do chinês pro francês assim a Karen é uma é uma mulher impressionante uma figura impressionante assim uma pesquisadora impressionante lendo os trabalhos da Karen conversando com ela indo aos seminários me dei conta de que com o auxílio dela né nesse diálogo de que existe muito mais coisa em comum entre as culturas computacionais contemporâneas claro sempre desde o meu estudo de caso né ou que eu poderia generalizar poderia tentar generalizar ou fazer conexões com outros casos parei ainda no futuro mas que existem muito mais coisas em comum entre casos como da prova do triângulo das quatro cores e procedimentos de prova na geometria chinesa antiga que são procedimentos de prova extremamente algorítmicos e que usam muito diagrama né do que sonha nossa van historiografia e filosofia da prática matemática então o que eu pensei em fazer e agora já vou terminando porque eu sei que eu já estou falando há muito tempo é que dá para fazer melhor que é isso que eu estou me dedicando agora no sentido de oferecer uma descrição mais detalhada em primeira pessoa ou seja como ator atriz como usuária daquela como habitante daquela cultura matemática dos elementos computacionais da prova então assim agora eu estou lendo a tese de doutorado é complicado para mim porque eu não sou matemática mas eu estou lendo a tese de doutorado do co-autor do segundo paper que é o projeto que fez os programas para a prova então estou aprendendo um pouco mais sobre isso também sobre programação e tal os elementos computacionais da prova tanto nos aspectos algoritmos quanto nos aspectos materiais quer dizer que máquinas foram usadas como é que esse procedimento foi feito porque veja essa mudança de perspectiva quando eu falo de cultura matemática eu não posso falar como se eu estivesse falando desse computador aqui como eram os computadores na época como as coisas eram feitas como esses elementos materiais impactam na produção do conhecimento matemático daquele pelo menos desse problema uma segunda t de tarefa uma segunda tarefa seria investigar a variedade de função dos diagramas então naquela prova ainda os textos que compõem a prova incluindo os suplementos que são 600 páginas é um absurdo de coisas ver como é que a notação a terceira tarefa é que as notações que são utilizadas na prova são de algum modo impactam a organização conceitual da prova então eu comecei a fazer esse trabalho já há um tempo vejam que agora eu estou usando a mesma citação que eu usei lá no começo para mostrar que o que sempre chamou a atenção dos filósofos na prova da teoria das quatro cores foi o uso de computadores está em vermelho mas vê bem existem 50 páginas que contém textos e diagramas 85 páginas com mais de 2.500 diagramas adicionais e 400 páginas de microficha que contém mais diagramas e milhares de verificações individuais feitas nos 24 lemas da prova e ninguém nunca prestou atenção nisso nem na comunidade assim filósofos da matemática ninguém nunca prestou atenção no fato de que tem uma anotação matemática específica feita para aquele resultado ali assim como teve um algoritmo criado especificamente para aquele resultado ali eles interagem de uma maneira super interessante o algoritmo é produzido faz o diagrama verifica verifica a olho se o diagrama está correto depois de reprogramar então a coisa original é o que eu estou fazendo o gostinho aqui é dos das máquinas físicas que foram utilizadas para a época a linguagem que foi utilizada foi a linguagem Assemble como eu disse para vocês antes então pré-histórica maneira de fazer programação aqui são matrizes de multiplicação a linguagem simples linguagem da máquina porque realmente é zero e um você pode traduzir os grafos em matrizes de multiplicação e os autores dizem se você tiver problema você mesmo aí produz no seu computador uma matriz de multiplicação e faz o programa se você está achando que a gente vai ter errado os famosos cartões perfurados que eram utilizados na época os programas não foram é verdade formalmente verificados mas as filhas dos autores ajudaram eles a fazer os desenhos a fazer os diagramas todos a prova estava aqui não sei que a gente vou cumprir ela a Dorothea Haken que agora é o Dorothea agora ela tem outro sobrenome esqueci ela é inclusive hoje professora de ciência da computação na Universidade de Ontário ela fez todos os desenhos da prova ela fez e verificou tudo botaram a família para trabalhar e as meninas para desenhar e aí eu comecei a analisar como é que os diagramas são utilizados só na primeira sessão da primeira parte da prova os diagramas são utilizados para diversas coisas para especificar os graus dos vértices que são os grafos para definir procedimentos vocês veem que tem umas flechinhas ali eu falei para vocês que procedimento de descarga é porque existe uma analogia entre grafos e redes elétricas então você tem a flechinha que é para indicar para onde é que a carga do grafo está indo para abreviar configurações para explicar abreviações para definir por desenho eu acho bonita essa expressão para definir configurações por desenhos individuais e aí páginas 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 então é um trabalhão que tem para ser feito e o que eu acho que dá para para ser feito nos próximos anos independendo do resto da vida o que me é permitido esperar com essa mudança de perspectiva que significa o que? de novo reconstruir o contexto de produção do resultado matemático do ponto de vista material e do ponto de vista matemático do ponto de vista material incluindo diagramas como eles foram usados não só computadores com isso eu acho que é possível uma descrição mais acurada dessa cultura epistemológica tanto matemática quanto informática computacional dentro da qual a prova foi engendrada e isso inclui a reconstrução dos procedimentos dos elementos materiais extra textuais não só os elementos textuais e portanto das dinâmicas dos fatores envolvidos no processo uma compreensão mais precisa do fenômeno matemático que ocasionou discussões filosóficas que ainda reverberam em reflexões sobre a matemática computacionalmente assistida e a possibilidade portanto de revisitar e revisar essas discussões avaliando a sua pertinência eu acho que dá para gastar menos tinta com certas coisas se a gente muda de perspectiva e gastar melhor a tinta que a gente gasta e isso tudo que eu estou propondo agora a partir dessa mudança de perspectiva me permite fazer perguntas mais interessantes que eu acho que é o lance mais é o lance da filosofia fazer perguntas cada vez mais interessantes cada vez mais corretas em comparação com outras perguntas por exemplo eu não estou interessada é a priori não é a priori é isso é aquilo é matemática experimento é isso aqui vamos descrever melhor isso depois a gente dá um nome a gente precisa começar com esse tipo de pergunta definicional então por exemplo aí eu posso fazer uma pergunta que é a seguinte a minha pergunta inicial era são a mesma as três versões da prova do teorema das quatro cores são a mesma agora eu acho em que sentido a versão que é completamente formalizada é a mesma é óbvio que é um sentido no qual elas são a mesma mas quais são os critérios que eu vou utilizar para discutir identidade de provas para a identidade dessas versões dessa prova eu acho que esse é um problema que ele pode ser a pergunta em torno desse problema pode ser aprimorada se eu voltar fizer a história é isso fizer a minha melhor história da prova do teorema para desde essa outra perspectiva inspirada do trabalho da Karine para daí poder discutir melhor questões fazendo história olhando para o passado reconstruindo a cultura na qual o resultado foi engendrado eu posso pensar melhor o futuro e dizer bom, é verdade quando a gente formaliza completamente um teorema que já existe coisas novas surgem ou não e aí sim de algum modo contribuir para aquela questão inicial com a qual eu comecei que é a questão sobre qual é o impacto de computadores na aquisição e na transmissão de conhecimento matemático veja, eu não quero responder essa pergunta eu quero participar da resposta a partir desse estudo de caso e depois desenvolver o que é interessante dessa questão futura que agora está lá para o futuro que eu quero fazer história na matemática é que essa é a primeira e a terceira versão existem diversas similaridades e existem diversas diferenças a última versão que é completamente formalizada sobretudo do ponto de vista da maquinaria computacional é completamente distinta você agora está usando você está usando um sistema de manejo formal de provas que é o COC baseado em cálculo de construções indutivas muda completamente a maquinaria lógica por ditado e computacional e aí mudam aspectos matemáticos por quê? porque agora diferentemente do que você tinha lá em 77 agora em 2005 2008 você não só tem diversas coisas técnicas matemáticas que mudam mas você tem um conceito novo que aparece que é o conceito de hipermapa combinatório olha que lindo ele então se você tem na versão que é completamente formalizada coisas técnicas mudanças no material que é usado para fazer a prova e com isso uma mudança conceitual parece interessante ver pelo menos ver se é relevante ou não em que medida isso é relevante ou não uma das coisas que eu sei que é relevante é que o Gontier diz que então veja que aí entra os diagramas de novo se você tem um novo conceito que refere a um novo objeto matemático que não existia antes pergunta será que esse objeto matemático não é só uma coisa um pouco mais abstrata pode ser que seja tem que ver é que o Gontier diz que o mais interessante não é que eles formalizaram completamente a prova do teorema do coro mas é como eles fizeram que foi tratando a prova como se ela fosse um programa eles trataram o objeto eles lidaram com a coisa como se a prova matemática fosse um programa então isso coisa para o futuro em 84 o famoso matemático Michael Atiá fez um texto sobre a revolução computacional na matemática e disse que nem mesmo George Orwell poderia imaginar o quão a revolução computacional na matemática poderia ser danosa ele faz uma estrutura exagerada o texto foi publicado em 84 mas depois em 2006 foi republicado e é interessante ver um matemático um grande matemático antigo ainda temendo e ele faz uma introdução ao texto dizendo ele acha que ainda é bem atual esse negócio o perigo da revolução computacional matemática eu acho que a gente pode se dedicar a pensar os computadores de maneira mais detalhada e com isso vai dar para entender melhor qual é a função deles caso por caso nas práticas matemáticas eu não acho tem que ser bottom up esse tipo de investigação tem que ser caso por caso comparando casos tentando disso tirar alguma coisa geral de todo modo o que eu queria fazer e eu espero ter sucesso é mostrar para vocês que esse tipo de mudança de perspectiva metodológica é interessante para fazer a gente entender melhor os fenômenos sobre os quais a gente está falando nesse caso de matemática mas que isso é uma lição para outras áreas da filosofia também quer dizer a gente claro filosofia da arte e faz filosofia da arte sentado no nosso sofá sem se colocar na perspectiva do artista eu acho que isso pode ser interessante de pensar em outras áreas da matemática também de todo modo esse tipo de pesquisa a meu ver pode contribuir para compreender melhor uma dimensão importante da nossa vida contemporânea que é uma vida que é uma cultura computacionalmente assistida e como os filósofos tendem a pelo menos tenderam durante muito tempo a se preocupar com as coisas que são essenciais para a vida humana a meu ver parece que esquecer os computadores é esquecer uma parte importante da vida que a gente vive hoje em dia era isso que eu queria dizer muito obrigada